Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí pessoal, tudo bem? Pera aí um pouquinho Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer alguns brinquedos folclóricos Brinquedos populares aí pra gente se divertir bastante A ideia é trabalhar com brinquedos que usam materiais comuns do dia a dia reutilizáveis Coisas que a gente ia descartar e acaba reutilizando aí e se divertindo São coisas simples, nós vamos fazer um bilboquê e uma peteca pra nós brincarmos bastante Quem nunca brincou disso ou quem já brincou Hoje vai ter essa experiência de construir o seu próprio brinquedo E saber que esses brinquedos passam de gerações em gerações São brincados há muitos anos e fazem parte da nossa cultura popular Do nosso folclore brasileiro Então nós vamos seguir por passo a passo E eu vou explicar como faz calda um desses dois brinquedos, tá bom? Então agora vamos pra nossa aula E aqui a gente depois vai continuar brincando, beleza? Bora lá então! Bom, é isso aí Nós vamos precisar de alguns materiais bem simplesinhos pra fazer os brinquedos Uma caneta Folhas Aqui eu tenho folhas de rascunho Então pode ser folhas de revista, de jornal ou impresso que não usam mais Isso é bem legal reutilizar os materiais É reutilizar folhas aí Não tem necessidade de ser nova não E prefiro que seja reutilizado Cola Uma linha Pode ser barbante também Ou linha assim pra costura Tesoura Basicamente é isso que nós vamos usar E também uma sacolinha, certo? O primeiro brinquedo que nós vamos fazer é o bilboquei, galera É o seguinte, ó Do bilboquei é ideal a gente usar umas três folhas aqui juntas Porque elas vão ter que estar pareadas aqui, ó Certinho pra poder ficar forte Eu vou colocar aqui as três do bilboquei e vou fazer como se fosse um formato de um lequezinho, um quadrozinho de café É um formato que eu vou usar pra fazer essa técnica, um prato Aí, ó, um prato de casa aqui, qualquer um trem, bem simplesinho, pra mim fazer esse formatinho Então, ó, vou virar a folha nesse sentido aqui, pegando a pontinha dela na diagonal Vou colocar aqui, ó, e com a minha caneta, ou pode ser lápis também, que tiver em mãos, tá? Vou arriscar aqui, ó, metade Pronto, aí eu tenho nessa folha aqui que eu risquei esse formato Vamos cortar, então? Cortando, ficou nesse formato aqui, ó, parece um leque super legal Por que que são três folhas, né? Eu coloquei uma embaixo da outra, ó Porque agora, isso aqui você guarda Não joga fora ainda Isso aqui vai ser a nossa bolinha do bilboquei Então, com a cola branca agora, eu vou, é Olha que legal Vou até colar aqui agora, ó Usa pouquinha cola, tá, pessoal? Não precisa usar muita cola, não Passa aqui só na bordinha, ó Passando aqui a primeira camada Vim aqui e coloquei uma folha Pra poder ficar bem resistente o nosso bilboquei, as paredes dele, certo? E agora eu venho e colo a outra também, ó Poxa um pouquinho de cola só nas pontinhas Passa um pouquinho só no meio Colei, apertei bem Aí, ó, já tem o nosso formato Parece um coadorzinho de café Feito isso Nós temos essa parte aqui que sobrou Essa parte vai ser a nossa bolinha, ó Vamos amassar bem Vamos amassar bem, certo? Dá uma bolinha aqui legalzinha Ah, eu quero fazer uma bolinha maior Pega mais folha aqui, ó Faz também, amassa aqui Papel de revista fica muito bonito, viu? Eu também, eu não tenho aqui, mas É uma ideia super legal Fez isso Próxima etapa Vamos pegar aqui agora a nossa linha e medir Professor, que tamanho que eu vou fazer? Tamanho que vocês desejarem Quanto maior for a distância do bilboquei, mais difícil é pra você A hora que fizer a embaixadinha lá tentar encaixar Mais difícil é E também não pode fazer muito curtinho Porque também ele não consegue chegar dentro Então, mantém uma distância boa aí, ó Mede assim, ó, levando já em consideração O que você vai começar aqui E o que você quer que sobra Lembra de deixar um espaço bom Porque nós vamos amarrar também A nossa bolinha de papel nele Então, deixei um espaço bom aqui, ó Cortei O que eu vou fazer? Eu vou usar esse lado que eu vou pintar, né? Ilustrar Esse lado aqui O outro lado vai ficar pra dentro Então, eu vou passar a colinha aqui Bem tranquilinho E vou colocar aqui Coloquei aqui Fiz isso O que eu vou fazer agora? Dá uma dobradinha aqui pra dentro, ó Só pra ficar travado, certo? Ó lá Dobrei A linha vai ficar bem fixa, certo? Agora Nós vamos enrolar agora o nosso copinho de sorvete Olha que legal O lado menor que vai encontrar lá com o maior Vai dar o copinho de sorvete Vou dobrar mais um pouquinho Vou passar a cola aqui, ó No lado menor aqui Pra poder fixar bem Feito isso Vou juntar uma parte com a outra Ah, legal Preciso um pouquinho mais de cola Passo aqui, ó Passo aqui embaixo E aperto Lembrando que é legal Apertar sempre bem, ó Deixar bem preso, ó Pra formar esse copinho aqui Ó, aperta bem aqui na mesa Aí Olha que legal Nós temos um canudinho Um copinho de sorvete, certo? Ó, ele pode ficar um pouquinho distante Como pra cá Olha os detalhes Bom, terminado isso Pega aqui Na bolinha Pega a linha Enrola uma na outra aqui Dá umas voltinhas aqui Viu que ficou bem amarradinha Ah, preciso dar uma reforçada Dou mais um Problema nenhum Marra bem Pra ela não escapar na hora de brincar Arrei Corta a sobrinha Tá pronto, ó O nosso buboquê Olha o tamanho da fita Vou jogar aqui pra dentro Agora eu vou virar aqui pra vocês virem Pessoal, olha aqui, ó Prontinho o buboquê A distância que tá aqui Eu vou brincar aqui, ó Uma Fazer as embaixadinhas Opa Aí, encaixei Ficou legalzinho Quanto maior esse fio Mais difícil de voltar aqui Beleza? Então vamos pro próximo brinquedo Agora nós vamos fazer a nossa peteca Pra gente brincar bastante A peteca são só três materiais simplesinhos que nós vamos usar Um material pra confeccionar é a tesoura As folhas, que são as folhas de rascunho de novo Que eu tenho aqui Ai, tô com bastante aqui E uma sacolinha Bom, na nossa sacolinha nós vamos pegá-la E cortar ela aqui, ó Eu gosto de cortar muito essa parte aqui, ó Tem as dobrinhas dela A alça dela, né? Desculpa Cortei a alça Ela vai ficar um saquinho, né? Separa aqui Agora Com as nossas folhas Nós vamos fazer as bolinhas Amassar a bolinha, né? A bolinha principal Amassa uma Ah, vamos lá Mais duas folhas Lembrando Quanto mais você amassar Quanto mais papel você colocar Maior vai ficar a peteca E mais pesadinha Se você comprimir bem a folha Ela fica mais densa Um pouco mais pesada E você não precisa Ficar gastando tanto papel também Eu tô gastando mais ou menos Umas oito folhas Sete folhas Mas depende Se fizer com revista Ela é menos densa A folha de revista é menos densa Então Pra mim já tá ótimo, ó Nesse tamanho e com esse peso Vou dar mais uma apertada Agora, ó Vou colocar aqui A minha petequinha Vou colocar ela Dentro da sacolinha Aqui Pra fazer a petequinha Coloquei a bolinha aqui Ajeitei a sacolinha Pra ficar bonitinha Arrumadinha O que que acontece? Que legal Já tá no formato Vou dar um nozinho Sacolinha Dei o nozinho Arrumei bonitinho Vou puxar Ela aqui pra cima Puxa Vou ajeitando com calma, tá? Pra ficar legalzinho Do seu gosto Ficar certinha Pra ela aparecer legalzinho Ajeitei Agora aperto um pouquinho Aqui pra baixo Pra ficar num formatinho De peteca Olha que legal Saiu no formato, certo? Sobrou isso aqui Vamos dar um efeito, né? Parecia que foi aquela Feito uma plumagem Uma pena, né? Uma pena Que nem as petecas são Com a tesoura eu vou cortar, ó Cortei de um olho errado Mas vamos lá Vou fazer de um olho certinho Repicar agora, ó Repicando a sacolinha Repicando os cortes Olha que legal Aí, ó Separei aqui Separei aqui Eu tenho a minha petequinha Pra mim brincar Ó Certo? Esse é o nosso outro brinquedo aí Uma peteca Vou jogar aqui Com o meu colega Aqui O ajudante do dia José Ricardo Vamos lá? Vamos lá Bom, é isso aí Se divirtam bastante Como tarefa Vocês vão escolher um desses dois brinquedos Fazer ele E filmar pra mim Vocês brincando Com esse brinquedo Que vocês escolheram pra fazer Também tirem uma foto E mandem pra mim No meu WhatsApp Particular Junto com o vídeo De vocês fazendo o brinquedo Tá bom? Pra eu contar como devolutiva E Na próxima semana Anunciar os alunos Homenageados Que vão ganhar os plátanos E vai aparecer o nome No final do vídeo Como agora vai seguir Nessa videoaula Beleza? Um abraço E até semana que vem E então pessoal Estamos aqui para o momento Mais esperado da semana Anunciar os alunos Que estão fazendo as devolutivas Super caprichadas aí E eu já tenho a lista aqui Que rufem os tambores Vamos lá então Vou anunciar aqui Os nomes dos nossos Alunos homenageados Maria Eduarda Da turma I Vitor Ângelo Da turma I Emanuele Turma J Miguel Brito Turma J Oliver Turma J Maria Fernanda Turma J Telmo Turma J Sérgio Henrique Turma J Vinícius Noa Turma J Raul Santos Turma J Samanta Turma J Ana Luíza Turma K José Henrique Turma K Tiago Miguel Turma K Turma K Luiz Henrique Turma K Everton Turma L Luiz Felipe Turma L Breno da Silva Turma N Maria Vitória Turma N Blenda Turma N Blenda Turma N Igor Turma N Miguel Lapetina Turma J Mariana Turma K E Fernanda Turma N Parabéns Uma salva de palmas a vocês Que estão fazendo essa Que estão fazendo essa Devolutiva muito bacana Na semana que vem Anuncio Os alunos que estão fazendo Devolutiva dessa semana Que estão ajudando aí com o trabalho E quem também não conseguiu Entregar ainda essa semana O trabalho da semana passada Pode me entregar durante essa semana Que na semana que vem Eu anuncio também Como devolutiva Beleza? Vou anunciando o nome de vocês Aqui no vídeo Um grande abraço aí galera E até semana que vem Tchau, tchau